Olá pessoal, bem-vindos à Escola 5, aqui é Cicero Lima falando, vamos dar continuidade, vamos para a nossa segunda aula de GIF animado. Eu preparei aqui um negocinho, vamos aqui no ambiente de trabalho, e aqui tem aqui uns, uma sequência aqui no movimento da bolinha dentro de um eclãzinho que eu desenhei, essa sequência ela tem que ser colocada certinho, por isso e 10, tá? Pronto, é o suficiente aqui. Vamos mudar aqui o timing aqui, para meio segundo, aqui é 50, ok. Vamos mudar mais um pouquinho aqui, colocar para 10. E está aí o que eu tinha dito para vocês, aqui é o melhor modelo que eu posso fazer, tem aquela questão de fazer um bonequinho andar, realmente um bonequinho andar, você só precisa colocar para aí 5 ou 6 fotogramas, fazendo movimento do balanço das mãos e o avanço dos pés, e passando o fundo por ele, passando uma casinha, uma arvorezinha, alguma coisa, uma banca de jornal, qualquer coisa pequena e simples. Vamos salvar isso daqui, acho que ficou legal, mudança de efeito aqui não é, não há necessidade, tem que ser mesmo esse efeito de transição aqui, que é a troca rápida dos fotogramas, o que pode ser feito aqui é mudar a duração para ficar mais rápido ainda, tá? Só que aí já fica menos inteligível, aqui eu acho que isso daqui no 10 ficou mesmo bacana. Então, vamos clicar em guardar, chegar aqui, ó, ambiente de trabalho, tá? Vamos fazer bolinha, bolinha 1, e que tamanho que isso ficou? Olha, ficou bem pequeno, tá? Vamos minimizar, tá? Bolinha 1 já está aqui, ele vai abrir com o explorer. Então, nós temos aqui uma tela, olha, uma pequena tela na qual essa bolinha fica quicando, né? Nos bordos dessa tela aqui, como aquelas telas lá dos descansos dos DVDs, dos leitores de DVDs. Espero que tenham gostado dessa aula, clica no joinha aí se gostou, favorita o nosso canal, compartilha para ajudar a gente, e passa lá no nosso blog Escola 5, é escoladigitor5.blogspot.pt. Lá tem bastante coisa interessante, tem outros cursos que vocês podem visualizar, ok? Até lá, fui!